Antes do vídeo começar, de fato, eu tenho uma coisa pra mostrar que pode, na verdade, solucionar um grande problemão na vida de vocês. Tem muita gente mesmo que quer ser youtuber, instagram e tiktoker e não sabe por onde começar. Então agora eu vou apresentar pra vocês o início, com certeza, de tudo que é o Ondersherf Morades. Esse nome magnífico aí, gente, é de um editor de vídeos que ele é perfeito pras pessoas que tão aprendendo a editar agora e que querem entrar nesse meio. Justamente por ele ser muito tranquilo mesmo de se usar. Tu consegue botar texto animado, mano, olha só, transições e efeitos cortar o vídeo também. Literalmente tudo com só um clique, é muito fácil. Não existe outro editor que te ajude tanto com facilidades, cara, tanto que eles têm até um canal no YouTube pra ensinar vocês a mexer no aplicativo. Mas o melhor de tudo e o motivo desse anúncio aqui é que o Filmora tá entrando na Black Friday, gente, vai tá com 50% de desconto, pessoal. Pela metade do preço, mano, esse 100% do valor já vale a pena, cara, 50% agora tu tem que comprar dois. Um pra ti e outro pro teu amigo. Sério mesmo, cara, só vai na tua, confia, os links vão tá aí na descrição e também no comentário fixado. Então, realmente, não perde essa oportunidade. E essa é a palavra, hein, cara? A oportunidade. Recado dado, então bora pro vídeo. Eu acredito mesmo que eu nunca vi nada parecido aqui no YouTube, gente, com o que tá acontecendo nesse momento. E com certeza mesmo não é uma coisa nada positiva, cara. Sinceramente, todo dia quando eu abro meu Twitter, eu só penso. Meu Deus, mano, não para de piorar. E definitivamente, eu acho que ontem foi o pior dia de todos, porque muitas coisas aconteceram. Vários youtubers que são gigantescos, gente, podem simplesmente sumir. Na verdade, nesse momento, qualquer canal pode sumir, cara. Na verdade, é até o meu aqui. Esse mês super estranho começou lá atrás com o Games Edu tomando um strike, deu um cara completamente bobão. Só que pra vocês terem noção, né, mano, isso aí não foi nem perto do que tá acontecendo agora. Depois dessa maldição chamada strike, gente, passou pro Vinícius 13. Eu já fiz um vídeo sobre isso, cara. O Vinícius é simplesmente gigante aqui na plataforma. Só que foi mais grave, cara, porque em vez de um, o strike só foram dois. Entretanto, esses dois strikes aí não foram dados por uma pessoa física, que nem o caso do Games Edu. E sim, por uma empresa. Lembra quando a comunidade do Rap Geek também tava sofrendo com isso, mano? Era uma empresa. Só que totalmente diferente. Quando lá na comunidade do Rap Geek o problema era usar a imagem do anime, agora o problema é usar a música, cara. A música de alguma empresa. E foi assim que o Vinícius tomou os dois strikes. Só que daí ele percebeu, né, cara? Com três strikes, meu canal é deletado. Então imagina, gente. Ele criou outro canal e foi muito rápido, mano. Esse canal pegou um milhão de inscritos já. Mas se a gente não tava apavorado o suficiente, cara, com todos esses criadores tomando o strike, cada dia agora esse número tá aumentando. Até o TED, gente, que tem inscritos praticamente infinitos aqui no YouTube. E com certeza o contato com suporte muito maior, ele também não ficou de fora e tomou alguns strikes. Mas antes, cara, uma das coisas mais tristes que eu vi nessa plataforma, que com certeza, foi entrar no canal do Vinícius e perceber, tipo, que ele foi forçado a pagar todos os vídeos, mano. Na verdade, privar, né? E agora só sobram esses aí. E se ele não fizesse isso, ele poderia ter tomado o terceiro strike e agora sim ter perdido o canal. Acontece que na realidade, os youtubers que podem ser vítimas disso aí, gente, e perderem o canal, são justamente os que tão há anos na plataforma. E os motivos, gente, são dois principais. Primeiro, eles têm muitos vídeos. A maioria dos criadores que fazem vídeos há anos tem pelo menos uns 500 vídeos assim no canal. E segundo que nesses vídeos aí, cara, a maioria é muito antigos assim. Eles possuem música, sabe? Que agora tão dando problema. Obviamente, nesse momento, não tem como sair, tipo, indo vídeo por vídeo, sabe? E ver quais músicas são as que vão dar problema. Até porque a gente nem sabe que músicas são essas também. Pode ser qualquer uma. Matei o formiga, pessoal. Vocês se lembram dele, cara, o Coelho? Esse cara marcou a minha infância, mano, e foi mais um dos youtubers que levou dois strikes. E também com muito medo, né, cara? Obviamente, privou todos os vídeos do canal. O amigo do Coelho também, que sempre gravava com ele naquela época. Pelo menos, mano, um terror bionic. O coitado, cara, meu Deus, mano, olha isso. Ele tomou quatro strikes, velho. Exatamente, cara. Literalmente, nesse momento, o canal do cara tá com data pra ser deletado. Ele pode perder esses oito anos de conteúdo que ele criou, mano, de amor de tudo. Por conta de simplesmente uma coisa que no passado não era nada demais, mano. Eles botavam músicas, cara, porque o YouTube deixava botar aquelas músicas. Eles não tinham como prever o futuro e adivinhar isso. Só que hoje, né, mano, parece que é crime o negócio. Mas qual o sentido de punir algo que antigamente não era errado? A lista de YouTubers, gente, é gigante. O Rato Borrachudo tomou strike também. O Arua Félix, cara, aquele cara que quebrou a placa, tá ligado? Ele tomou dois strikes, mano, de vídeos de 2016. Olha o quão antigo, cara, meu Deus. Ele também teve que privar todos os vídeos. E a gente chega agora, então, gente, do maior de todos em questão de inscritos. Que também tá passando por isso e também tá pagando um monte de vídeo, que é o TED. 13 milhões de inscritos, mano, que loucura. Imagina ele perder isso tudo, meu Deus. Ele postou no Twitter que era importante postar sobre isso e realmente é muito. E que ele apagou mais de 500 vídeos do canal dele. E eu não tô falando nem que ele privou como a maioria dos YouTubers tão fazendo. Porque ele realmente apagou, cara. Segundo ele, vídeos privados também tem a chance de tomar strike, gente. E isso é horrível. Porque significa que nenhum dos YouTubers que eu falei, cara, é que privaram os vídeos. Tão realmente seguros, sabe? Mas agora, gente, tem algo que realmente a gente pode fazer sobre isso? Ou os YouTubers? E, cara, realmente tem. Eu acho que tem uma salvação, se liga. Antes, mano, o pessoal tá fazendo hashtag no Twitter pra ver se, tipo, o YouTube nota esse caos. E, sinceramente, eu acho que não tem nada no momento, talvez, cara, que o YouTube possa fazer a respeito. E isso é muito frustrante. Uma conta do YouTube lá, cara, respondeu o TED, sabe? Que, basicamente, o que ele pode fazer é só esperar, mano. Imagina esperar com dois strikes no teu canal. Tu tem que ser buda, eu acho. Mas o que o YouTube realmente pode fazer? Eu acredito com o meu conhecimento limitado. Que se as empresas que estão dando strikes realmente têm um direito sobre as músicas, o YouTube realmente, sendo o YouTube, cara, não pode deixar no ar. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que não faz sentido dar strike em vídeos tão antigos. Quando outra punição poderia ser muito bem aplicada, por exemplo, pegar, cara, sei lá, o dinheiro daquele vídeo, tá ligado, e dar pra empresa. E não o canal ser deletado, meu Deus. O Senzi, pessoal, com o advogado do My Conquist, ele falou que, segundo a lei, o YouTube não poderia tirar nenhum, cara, canal nem conteúdo do ar. Porque isso aí cabe ao Estado decidir se é que eu entendi. Ou seja, pessoal, provavelmente com uma ordem judicial através do processo, os canais que caírem realmente, de fato, eles podem voltar pro ar. Mas, e se eu falar pra vocês que, na verdade, os canais nem deveriam tá caindo? E eu tô falando de forma legal mesmo, e não moral. O Igor Help, que trabalha pro Drubi, tuitou que no passado surgiu algumas fake news, que qualquer usuário poderia usar um pequeno trecho de uma música, assim, por exemplo, 10 segundinhos, sabe? Que, assim, não iria pegar direitos autorais. Mas, logo depois, ele fala que só é um boato, sabe? Que nunca existiu. E eu vou falar pra vocês que, realmente, os YouTubers fazem isso. Eles tentam botar, cara, eu também, o mínimo possível de um tempo de um vídeo de uma música. Pra não ter nenhum problema, assim, de direitos autorais, ou qualquer coisa relacionada. Mas, na verdade, diferente do que o Igor tá falando, cara, aparentemente, segundo o João de Senzi, novamente, existe uma lei, o artigo 46, ali, de direitos autorais, que diz que pequenos trechos não são necessários à autorização. Obviamente, né, cara, desde que o objetivo não seja, tipo, usar o trecho como principal ou coisa parecida. Ou seja, cara, os YouTubers que botavam poucos segundos de música, como, por exemplo, o Vinícius 13, assim, bota 10 segundinhos só e tudo mais. Cara, esses YouTubers não deveriam tá tomando strikes. Entretanto, isso aí é como uma confirmação de um juiz. Porque esse negócio deu trecho, podeu não prejudicar a obra original? No caso, a empresa dona da música, né, gente? Isso aí não pode ser decidido pela Google, nem pela pessoa que reutilizou a música, obviamente. E sim por um juiz. Então, obviamente, eu aqui, né, gente? Tá tudo bem. Podem tirar os strikes, cara, pelo amor de Deus. No fim, pessoal, provavelmente, tudo vai ser decidido mesmo no tribunal. Caso algum desses canais realmente caiam, cara, enormes e tudo mais, tem que recorrer, cara. Não pode deixar assim. Pelo menos, né, cara, também tem pra onde correr, e é o mínimo, assim. E a gente pode falar que uma coisa muito irônica mesmo é o YouTube tirar os likes por conta de supostamente cuidar da sanidade mental dos criadores de conteúdo. Só que eu tenho certeza mesmo que ele poderia tá fazendo só uma coisinha, cara, uma coisinha assim de nada. Pra nós ajudar a prevenir tudo isso e ajudar a sanidade mental dos criadores. Mas bom, tirar o dislike também é útil, né? Tchau.